E aí YouTube, hoje vamos jogar um jogo diferente, chama-se Krix, e é um jogo de puzzles, posso dizer que sim, plataformas barra puzzle, e é... É diferente, é substancialmente diferente. Ok, o stick para mexer, aqui para interagir. Controles bastante simples, até agora. Uau, porquê que a parede mexeu? Vamos lá colar outra vez o papel de parede. E vamos... Ai! Mau! Mau, mau! Olha outra vez! Uma porta! Uau! Uau! Tchau! 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 O que é isso? Bem, agora não tenho outra escolha, não é? Já foi! Vamos descer Ei, o que é isto? Então pronto, vamos ter que sair daqui, não é? Suponho que seja descer isto tudo De forma a sair, a escapar daqui Suponho Ok Ok Comandos extremamente simples Assim é que se quer Ok Ok Vamos carregar aqui para sair desta Ok Ah Para saltar Ah Esta mangueira tem ar suspeito Mas não vai fazer nada com ela Vem Continuando Ah Aqui não há nada para fazer Está aqui outra escada que pode ir para cima O que é que há aqui em cima? Não dá para interagir Não dá para interagir Não Hum Daqui foi de onde eu vim? Ou não? Hum O que foi? Espera aí E é, vim daqui E é, vim daqui Tudo a mexer Animações brutais Bem simples Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo bem assustadoras Estou a gostar Estou a gostar Estou a gostar Ainda já estive aqui Ah Ok E estas escadas vão para onde? Acho que dá para subir mais Ok Aqui não há nada Não, aqui não há nada Aqui não há nada Vamos para baixo Oi? Ah! Morri ali agora Saltinho Para baixo O que é que se está a passar aqui? O que é que se está a passar aqui? Vamos mais a ir embora, porra Antes que isto me caia tudo em cima A roupa faz uma cara Está giro Bem Oi? Está-se a rir de mim, cara? O que é isto? Hum? Hum? Uuuuuh Ok Ah Enganeite Ok Fácil Fácil Vamos lá continuar Tu vou atalhe o trocão Fiz para onde? Fiz para aqui Vim aqui Ui De hora de eu aqui a volta Ahá Enganeite Listo Sobe ali Ok E agora? Ah agora deixa aqui Corre Uuuuuh Aí vem Uuuuuh Ok Está acesa Não sei Vai O que é que é aqui? Hum Está ali um cão Ok Deve fazer parte Uuuuuh Está ali um cão Vai ser agora Ah Acho que é fácil Não posso Sim é fácil Ótimo Ah Agora fica Zí Ah Fica Zí O que é que está a acontecer? What the hell? Já passou Já passou Coça Coça Deixa eu ir embora daqui Pó De que eu não vai para a luz? O cão não vai para a luz Fogo Fogo em saber Ok 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 E agora? Agora convém atrás de nós Pois Caralho Melhor fugirmos Ah Fogo para onde agora? Espera Agora não o tenho Hum Uuuuuh Está aqui outro cão Uuuuuh Espera Não mas como é que eu tirei aquilo dali? Não Isto agora vem para aqui Né? Sim Uuuuuh 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 Sim? Uuuuuh 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 O que é que isto me ajuda? O que é que isto me ajuda? O que é que isto me ajuda? Eu tenho... Espera aí Isto mais vou para aqui Vamos ver o que é que isto faz Uuuuuh Uuuuuh Isto não me ajuda em nada Será que consigo matar o cão? Uuuuuh Uuuuuh Ele veio atrás de mim Uuuuuh 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 Estabando esse cenário é brutal Pronto E agora vamos embora, né? Uuuuh Costa a cabeça Vamos fazer... Uuuuh 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 Uuuuuh Uuuuh Uuuuh Era só isto Vem Ah! Ah, ok Então, tenho que... Vamos acender as luzes todas Ah, já percebi Então agora apago Empurro para aqui Ou puxo, puxo para aqui Mais fácil assim Apago esta Agora empurro aqui Ele vem a correr na minha direção Fica ali Pumba! Já está Oh! Canja Canja O que é isto? Oh! Acabou Naná! Ai! Uai! Há! E agora Háa! Háu! Ok Ok Que são os pedais Que são os pedais Onde quando eles coisem Quando eles carregam acende a luz É só para mostrar a... Deve ser, né? Eu vim daqui Não, não, vim daqui Vim daqui Vim daqui que é logo lá para baixo Ok Vim logo para aqui Ok, está aqui um cão Onde é que está a luz? Está aqui Ok Ok Ah, e agora? Já sei Não Não é assim Não é assim Não é assim Ah, isto vai ser muito difícil Ah não, já está O que ele agora vai sentar ali? Este vem atrás de mim Eu vou fugir dele, mas é... Tumbe Já está Tau Tchau 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 Isto vai ser muito difícil Acho que é mesmo Acho que é mesmo em cima do cão, não faz muito sentido Não é assim Ah, já sei Como é que vou fazer isto Como é que vou fazer isto? Já sei Já sei Pronto Pronto, ele está aqui dentro já Já não vai a lado nenhum Agora tenho que esperar que ele saia embora Não Não, tenho que ir direto Tenho que ir direto Tenho que ir direto Vai lá para a cama Tchau 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 O que é aquilo? O que é aquilo que também está perdido o homem? Ainda medo. Bem. Mas é para cima. Já não deve ter hidrado ali. Epa, isto vai ser muito complicado. Não. É só puxá-lo para aqui. Agora. Venho para aqui. Hello. Anda atrás de mim. Lá vem ele. E pumba. Fácil. Nem queria. O que? Você tem que carregar. Já percebi. Que giro. Será que é só isto? Acho que é só isto. Opa. 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 Não vai. Ué. Isto vai partir. Não vai. Não. Fiche. Bem. Tenho que ir para baixo. É o único sitio onde eu posso ir. Uou Não Não é assim Portanto, o amarelo É esta aqui E agora Depois ele transforma-se Depois faz sentido Faz todo sentido Então como é que vou passar aqui Espera aí Então mas eu aqui não tenho Nenhum Nenhum cão O que é que isto me ajuda Já sei bem isto Agora o cão vem atrás de mim Já Não Tinha de seguir atrás de mim Ah não Já fiz merda Pois fiz Já sei Isto não é nada fácil Então pera Para aqui Vou Abrir este Vem para aqui outra vez Apago este E apago este Puxo o cão Até aqui Acendo este Acendo este Agora Fecho isto E o cão E o cão nunca vai conseguir Voltar para a cama Então fica ali Que tal É isso mesmo Fogo Sou muito bom Estes jogos de puzzles É comigo Bem Vamos chegar por aqui Para já Já estamos em 26 minutos De jogo E já é um vídeo muito grande Vamos continuar para a semana E já é um vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri